A gente vai descobrir, de qualquer maneira, então, é só você dizer a verdade que a gente jura que vai ficar tudo bem, né? Sim, claro, claro, é, eu juro. É, é, eu juro pela vida do meu filho. A luz estrela me ligou um dia desses. Elas só queriam ajuda pra rastrear... A luz estrela me ligou um dia desses.